O cenário de Dia das Mães vai ser esse. É muito, muito bom. O que eu comi era de outra marca, mas é, assim, sensacional. Tô com cara de grávida. O que é cara de grávida? Primeira vez que a gente vai fazer uma sessão cinema em casa. Bom dia, gurias. Desse jeito. Hoje é dia 1º de maio e a gente tem fotos de Dia das Mães pra fazer hoje. Aí eu fiz uma maquiagem, mas eu tô achando que tá um pouco pesado esse olho, porque eu passei um marrom embaixo e não sei se eu gostei. Mas como pra foto dá tudo certo, de qualquer forma, eu fiz isso aqui pro cabelo dar uma enroladinha de leve, já que meu cabelo não segura nada, mas eu fiz isso aqui pra ver se ele dá uma segurada. E agora não vou de pijama, né? Tô de pijama aqui, mas são 7h30 da manhã. Não, 7h30 eu acordei, né? Agora me maquiei, são 8h. Nossas fotos são às 9h. Então eu vou levar vocês pra conferirem as fotos de Dia das Mães junto comigo e eu vou gravar o vlog do nosso dia. Espero muito que vocês gostem de acompanhar. Ai, cadê? Bom dia, meu amorzinho. Bom dia, meu amorzinho. Tudo bem? Você dormiu gotoso? Você dormiu gotoso? Ai, você quer vir no colinho? Mãe vai te pegar. Eu vou te pegar. Me conta se você dormiu bem. Olha pra mãe. Ai, que cabeluda. Você dormiu bem, minha vida. Ai, que gotoso de naninha, de coberta, de dedeira. Hein? Ai, meu Deus. E a mãe que tá com essas coisas feias no cabelo. O que que é isso no cabelo da mami? O que que é, amor? O que que é? E esse tanto de cabelo que você tem aí? Vamos fazer o que nesse cabelo? Uma trança? Ai, no cabelo. Isso aí. Gente, já estamos aqui na Caju. Já estou pronta. Olha o meu vestido. Olha o cenário de dia das mães. Vai ser esse. E olha o vestido da Cecília, gente. Vê se eu aguento com isso aqui. Oi, pituca. Aqui a Ju. Olá. A minha pituca. Olha isso, gente. Esse vestido, esse sapato. Vê se eu aguento. Essa menina. Princesa. Tá muito linda. Vamos tirar foto com a mãe, amor? Vamos tirar foto? Vamos tirar foto com a mãe. Every high, every night with you. You and me so clueless. We were just broken, shattered. Singing along to nothing matters. Stray around like night time rumors. We were in too deep. And you wore our sweaters. Thinkin' we'll be young forever. Driving in your mom's old hatchback. And we were in too deep. Já fizemos as fotos. Agora já prendi meu cabelo aqui com uma chuchinha da Cecília. Não sei até quando vai aguentar. Mas agora a gente tá indo fazer mercado. A Cecília me deu uma mãozada na boca antes. E ficaram boas fotos? Ah, amor, tá aqui, ó. Oi, amor. Oi, amor. Não sei se tu queria aparecer. Às vezes ele não quer, às vezes ele não quer. Tomei o cagado aí. Por isso que eu não te mostrei. Mas ficaram boas fotos? Acho que ficaram. Eu não vi, ela vai mandar pra eu escolher. Mas e o decoração, cenário? Ah, é bem bonito. Bem legal. Eu gravei aqui pro vlog. As gurias não estão vendo. Mas ficaram bem lindas e tal. Aí eu fiz umas fotos amamentando também. Porque eu não sei até quando teremos amamentação, né? Então, pra registrar. Eu tinha feito de um ano dela. Pra registrar que a gente chegou até um ano amamentando. Agora fizemos um ano e meio. Então, vamos ver se dois anos a gente vai estar amamentando ainda. Meu Deus do céu. Aqui, deixa eu fazer uma pergunta. Por acaso, os maridões aí também não curtem muito tirar foto? Acho que não. É geral. Estima manteiguinha, assim, sabe? Família Manteiga. Bruno não gosta. Família Margarina. Família Margarina. Bruno não gosta muito tirar foto. Mas tem dia dos pais, tá? Agosto, tu vai tirar. É. Vai ser com a nova camiseta do Palmeiras. No ano passado ele fez com a camisa do Palmeiras. Mas eu sei se não serve mais o uniforme. Isso, a gente pega outro. Ah, e aí eu fiz o dia das mães, né? Especial dia das mães agora pra maio. E aí a gente faz algumas fotos de estúdio, assim, pra deixar realmente o crescimento da Cecília em acompanhamento por foto, né? Porque eu fiz de zero a um ano, todos os meses. E aí agora a gente faz temático, né? Dia das mães, dia dos pais, Natal e Páscoa. São esses quatro meses, assim, que a gente faz o acompanhamento em fotos. Acho que vai ficar bem legal. Começando as comprinhas. Escolhi carne. Eu queria ir num açougue pra escolher carne. Porque aqui só tem coisas embaladas. Mas não vai dar tempo hoje. E essa semana tá chovendo. E vai ficar difícil de eu sair. Então vai ter que ser isso aqui mesmo. Aí peguei brócolis da Cecília. Vou continuar fazendo as compras. O Bruno foi com a Ceci ali na Havan, que fica do lado aqui desse mercado. Do lado do estoque. Pra comprar umas outras coisas. Então eu tô sozinha por enquanto. Gente, eu achei franuí. Não acredito. Quem lembra que outra vez eu gravei? Que eu achei... Ai, não me lembro o relógio que eu achei isso daqui. Lá em Porto Alegre. Ó, framboesas banhadas em chocolate. Só que aquela... E chocolate branco. É muito, muito bom. O que eu comi era de outra marca. Mas é, assim, sensacional. Eu amo, amo, amo isso aqui. E agora encontrei no mercado aqui pertinho de casa. Agora o nosso almocinho. Uma lasanha congelada. Acho que pra mim pode ser até um pouco menos da metade, amor. Não, não, não. Não, não. Não, não. Tá bom, amor. Pra mim, eu fiz um arrozinho com açafrão. Porque eu como lasanha com arroz, gente. Não é a melhor combinação. Lasanha tem que ter arroz. O Bruno não. O Bruno come lasanha com lasanha. Pura. Purinha. Eu não coloquei salada nem nada. Mas eu gosto com arroz. Aí eu botei açafrão. Mas, gente, ficou muito amarelo. Ficou muito açafrão. E eu vou comer agora. Vocês acreditam que o meu marido falou pra mim que nas fotos que eu fiz hoje eu já tô com cara de grávida? Não é, senhor? Nossa, cola do mercado lá em cima. Cara do garoto. Aham. Tô com cara de grávida. O que que é cara de grávida? Tô bochechuda. Uma foto que eu tô assim. Eu tô assim. E acho que eu tô muito bochechuda. Ele, nossa, amor. Que cara de grávida nessa foto. Falei, até você, querido. Daqui a pouco o Instagram começa, né? Nossa, tá com carinha de grávida. Igual quando... Depois que a gente casou. Meu Deus. Toda foto que eu postava no Instagram. Eu tava com cara de grávida. Até que eu engravidei. Vai começar a saga de novo. Cecília dormindo. Bruno dormindo aqui no sofá. Cachorro dormindo. Só falta a mãe. Mas é que logo a Ceci vai acordar. Já é mais de duas horas. Ela foi dormir há meio dia. Então, eu não vou deixar ela dormir muito. Apesar que duas, duas e pouco ela acorda. Mas ontem ela foi até duas e quarenta. Só que... Ai, não tenho coragem de acordar ela. Geralmente eu não deixo ela dormir mais do que duas horas de soneca. Pra não interferir no sono noturno. Senão ela vai pro sono noturno muito tarde, né? Então, duas horas é o tempo dela dormir em soneca. Tô vendo na babá. Acho que ela tá dormindo ainda. Porque a Ceci acorda. E fica no bercinho. Bem querida. Mas... Acho que ela tá dormindo ainda. E agora já é umas duas e quinze, eu acho. Queria dormir. Mas não dá tempo. Ela já vai acordar. Maquiagem de manhã das fotos ainda. Ai, que preguicinha. Feriado, né, gente? Feriado. Tem um domingo na minha quarta. Gente, eu vou fazer agora uma pipoquinha de sagu pra Cecília. Primeira vez que eu vou fazer. Tô aqui esquentando a panela. Vou colocar uma pipoquinha de sagu. Que a gente vai fazer a nossa primeira sessão cinema aqui em casa. E o papai escolheu que a gente vai assistir A Pequena Sereia. Primeira vez que a gente vai fazer uma sessão cinema em casa. Não sei quantos minutos a Cecília vai gostar de assistir. Vai parar quieta. Mas vamos ver. Né, filha? Cadê ela? Daqui, ó. Vamos ver. A Pequena Sereia. Ficou assim, ó. A pipoquinha da Cecília. E a nossa pipoca. E agora vamos ao filme. Tu durou quantos minutos assistindo o filminho? Cinco, será? Seis. Seis? Seis. Já pediu pra ler, já tá sapateando, já tá brincando, já tá dando pipoca pra Pérola. Assistir que é bom nada, né, filha? Ó. Já nem liga mais. Deu cinco minutos de filme. Acabou-se. A filha de blogueira colocando o celular no apoio da janela pra gravar. E assim termina a nossa tarde, né? Ela brincando com 450 coisas ao redor. E os pais assistindo Pequena Sereia. Eu e o Bruno aqui assistindo filme. E a Cecília nem aí pra nada. Agora a dona bonita tá vendo o quê? Foto? Tá vendo foto? Cuidado, tá bom? Ó, filha, a neve, quando a mamãe e o papai conheceram a neve. Você também vai conhecer a neve, meu amor. Olha aqui, ó. Quem é? É o pai e a mãe? Quem é esse? Quem é esse? Esse cara bonito aí. É o papai. O dedinho. Quem é? Quem é esse cara bonito aqui? Quem que é esse cara bonito? Tem um monte de fotos, ó. Nãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Agora simplesmente amassando uma panela de brócolis Tá gostoso? Deixa eu ver o que você tá comendo Tá gostoso, amor? Nossa, que delícia Depois de uma marmita, brócolis, agora é ovo Né, ranhenta? Olha o ranho escorrendo Cecília tem muita rinite, eu já levei ela no otorrino O que é água? A mãe já pega E aí o otorrino falou que ela é muito alérgica Então como tá chovendo, tá, essa mudança de tempo Nossa, ela tem muita alergia Vive com o nariz escorrendo Mas assim, não é gripe, não é espirro, não é nada É só nariz escorrendo Bem rinite mesmo Ai gente, final de dia Brinquedoteca organizada Eu não sei quantas vezes por dia Cecília bagunça essa brinquedoteca Eu já sei que amanhã, no primeiro minuto do dia Vai tá tudo virado de perna pro ar Nossa, tô com dor nas costas de tanto ficar abaixada Arrumando isso aqui Meu Deus Eu quero fazer um tour pra vocês Mostrando alguns brinquedos da Cecília Que eu acho legal Que eu indico Tanto aqui quanto lá no Insta também, sabe Tem alguns brinquedos assim Que ela ama de paixão Tipo aquela cozinha, ela é apaixonada Os brinquedos agora é neném Ela tá brincando muito com boneca Então tudo é o neném, o neném, o neném Mas ela ama coisa de cozinhar Tanto que, né, ela ganhou a cozinha da madrinha dela Essa caixa aqui, ó, é só de coisa de panelinha De tanto que ela ama, gente Ela ama, ama, ama Panelinha, faca A minha mãe deu também esses legumes que tem velcro Aí ela pega a faca e corta o legume, sabe? Coisa mais gracinha Tem uma panela de pressão Eu quero fazer um tour pra vocês E principalmente dos livros Ela tem livros ali Então, Cecília tem alguns livros ali Tem livros aqui Tem livros aqui embaixo da Minnie E ela tem mais guardados Só que eu faço rodízio, né? Brinquedos também A Cecília tem brinquedos que estão guardados Então eu faço rodízio Não deixo tudo à disposição o tempo todo Então esses aqui são os brinquedos Que ela tá brincando agora Mas às vezes eu guardo Principalmente esses da prateleira, sabe? Esses que são maiores É mais difícil de guardar Porque a gente não tem tanto espaço em armário E tal aqui em casa Então esses brinquedos grandes Eu acabo não fazendo rodízio Porque eu não tenho onde guardar Mas esses brinquedos assim, ó Os neném Os brinquedos de armário Assim, ó Aí eu consigo fazer rodízio, sabe? Ela tem uma outra cadeirinha dessa Então às vezes ela tá brincando com essa Que é de fazenda Às vezes ela tá com a outra Que é de Lego Essa mesinha também Ela ganhou da Bisa De um aninho Ela adora Tem o sol ali O sol canta e tal Agora ela também Tá nessa fase de vassoura Rodo Porque tem a Cris Que trabalha aqui em casa Ela vê a Cris com a vassoura Ela sai correndo Buscar a vassourinha dela também Então assim Ela tá se divertindo, sabe? Aí tem essas bolas aqui, ó Esses balões Esse E tem dois lá dentro Da barraca Que é do meu aniversário Sobrou do meu aniversário E aí a gente deixou pra ela brincar Pensa o quanto ela tá se divertindo com balão Ela também ama balões Enfim, gente Essa caixa aqui Aquela, né? Ah, vou fazer um turma Já tô fazendo Essa caixa aqui é só de material escolar Pra Cecília brincar Aprender BBB, sabe? Então Tem massinha Tem giz de cera Tem papel crepom Cartulina Tinta guache Livrinho Adesivo Tudo que é papel Tudo que é papelaria Tá dentro dessa caixa aqui Canetinha Giz Lápis Tinta Ai, tudo que vocês imaginarem Eu já comprei pra ela E deixei ali Porque Pra ela ir brincando Fazendo atividade Pintando Desenhando Brincando com tinta Enfim Então é isso, gente Essa é a brinquedoteca O Bruno deu uma saída agora Foi resolver algumas coisas Que ele precisava Apesar de já ser noite, né? E eu pedi uma jantinha pra mim Gente Chegou o meu lanche Não é publi Mas bem que poderia Porque eu amo o lanche do Joy E esse daqui é um cheese bacon Com batata E aqui já Eu ia dizer Aqui já tem um zóio Mas tá indo embora, ó Já desistiu Viu que não ganhou nada Foi embora Gente É muito, muito gostoso Fale que você é a mãe Sem falar que você é a mãe Do nada Uma garrafinha E uma babá eletrônica Com a minha pintinha dormindo E olha o lanche, gente É um lanche muito bonito Muito gostoso Muito bem feito, sabe? Você percebe, assim Que os ingredientes São de primeira qualidade Muito, muito, muito gostoso